Rafael, impressionante! Parabéns pela sua coragem para representar tão bem o Brasil nesse desafio. E continuando a falar com esses pilotos que realmente gostam de acelerar, a gente vai falar com o Grandão sobre Draxter. Atelera aí! E aqui eu estou com o Sidney Grandão, que muita gente conhece. Nós vamos falar um pouquinho sobre o esporte. Esse esporte que não é muito conhecido pela grande massa nossa aqui no Brasil, mas ele vai falar um pouquinho do esporte lá nos Estados Unidos e aqui. E o que a gente precisa fazer para ter mais esse esporte aqui no Brasil. Grandão, obrigado por nos receber aqui na sua oficina. Antes de mais nada, parabéns pela estrutura. Realmente é muito bacana. Desde os armários, os carros, a limpeza. Realmente é uma estrutura gringa. Realmente o negócio... Foi inspirado na estrutura que eu vi lá fora. Viu lá fora e falou assim, vou fazer o melhor. Como é que é o esporte hoje no Brasil? Porque a gente vê algumas provas acontecendo. Na realidade são arrancadões, não é nada de dragster. São arrancadões. Então a gente vê em Interlagos, vê em Piracicaba. Na realidade eu até interpreto, eu te fiz a pergunta e já estou respondendo, mas eu interpreto como provas que são feitas para tirar o pessoal rachador de rua. Mas e o esporte mesmo em si, essa modalidade? Como é que ela é no Brasil? O grande problema do esporte no Brasil hoje, na minha opinião, acho que a opinião de todo mundo que participa é pista. Não ter pista apropriada para andar dragster, andar... Enfim, carros, quando a gente chama carro grande, carro de grande porte dragster, é outra categoria, o Promod, que são carros mais rápidos. Por exemplo, Piracicaba é legal lá, é organizado e tal, mas não tem como você andar com um carro de 4 mil cavalos lá. Você não vai, não tem o mínimo, não tem, a pista não comporta, não tem estrutura para isso. As pistas que tem estrutura no Brasil basicamente são duas, que é o Velopark, que é uma ótima pista, e Curitiba que é feita na resta do boxe. Não sei se você já correu em Curitiba ou não, mas você percebeu que lá tem muita ondulação. Então, você imagina aquela ondulação não sendo um carro a 400 por hora. Então, é um pouco complicado. Apesar do pessoal lá fazer bastante coisa, está fazendo um trabalho muito bem feito, o pessoal da Força Livre, a pista não ajuda. Então, se você for analisar a pista mesmo, provavelmente para a arrancada, é só no Velopark. Bom, pelo menos tem essas duas, mas o grande problema é que 70% ou 80% dos pilotos é do estado de São Paulo, alguns de Curitiba. Então, quando você vai para Porto Alegre, só o custo de você levar o carro, levar toda a estrutura para Porto Alegre, é muito complicado. Então, falta de pista, pistas longe, etc., isso desestimula todo mundo. a andar de drags, a ter um carro mais forte. E daí, quando você vai em uma corrida em Piracicaba, por exemplo, tem 200 carros inscritos. E sim, a princípio, eu também acho que é para tirar o racho de rua, isso já ajuda bastante. Mas muita gente que está lá, tirando, andando, lá, poderia estar andando de drags, uma categoria melhor, uma pista melhor. E o custo também, lá para eles, é alto, né? É alto. O alto é você fazer um golzinho, se você preparar, você tem um custo alto. O golzinho não é, não é, antigamente você fazia gol com qualquer coisa. Hoje em dia, para você ter um carro de ponta, mesmo para andar em Piracicaba, que é 200 metros, é um investimento alto. Não é qualquer um que consegue fazer um investimento desse. E o esporte nos Estados Unidos? Porque o esporte nos Estados Unidos, eu conheço alguns autódromos lá. Pô, se você pega só a Flórida, você tem trocentos autódromos e tal. Como é que é para o Dragster lá? No Dragster, a última vez, conversando com o pessoal da NHRA, tem mais ou menos 180 pistas de arrancada lá. Dessas 180 pistas, tem 18 homologadas pela NHRA. Tem uma série de, várias coisas, principalmente para a segurança. Porque todo mundo fala, acelerar na reta é fácil. Não, mas dependendo do nível que você está, começa a ficar bem perigoso e complicado. Então, como você falou, só na Flórida, eu conheço na Flórida, no estado da Flórida, 8 pistas. Enquanto aqui a gente está lutando, tem duas. Aqui nós temos mais ou menos uma e outra, que os caras se esforçam para fazer um bom trabalho e fazem, mas dentro daquele limite. E lá é totalmente diferente. Lá na minha categoria que eu ando hoje, tem 24 etapas, percorre os Estados Unidos inteiro. Os Estados Unidos inteiro, costa leve, todas as costas, percorre tudo. Na minha categoria também tem, em média, 28 carros inscritos, top fuel. Por exemplo, você vai numa corrida em Indianápolis, você junta todas as categorias que tem de drag, sei lá, a corrida começa na terça-feira de uma semana e termina na outra segunda. São mais de 900 carros inscritos. Diversas categorias? Diversas categorias. Diversas não, lá tem 10 categorias. 10 categorias. Dentro dessas 10 categorias, na última agora teve 922 carros inscritos. Tá. Aquilo é uma loucura. E o público? O público é uma coisa impressionante. É muito bacana porque lá nos Estados Unidos, o fã é tratado como fã, né? Exatamente. Tem um carinho muito grande, assim, dos organizadores, do próprio governo mesmo, como com o pessoal, para poder atender bem. Eu tive agora há pouco tempo, eu estive em Daytona, e pô, eu me senti super bem acolhido lá. Tipo, ah, você é brasileiro, então não sei o quê, o cara já fala de Ayrton Senna, já fala de Pelé e tal. E tem mesmo uma referência até do Rubinho, eu lembro que falaram, né? Que é um grande nome que marcou automobilismo no mundo, né? E aí eu tive a oportunidade de andar lá em Daytona, e realmente tem isso. O tratamento do público é totalmente diferente do que a gente tem aqui, né? Para você ter uma ideia, não sei se você sabe ou não, mas em Indianápolis, a cidade de Indianápolis tem em Brownsburg, que é uma cidade de ao lado, tem mais duas cidades que elas têm um imposto diferenciado para a equipe de corrida. Então, o governo já incentiva você a ter, sabe? Se você tiver uma oficina lá, você tem uma redução de imposto de renda, tem redução de impostos de compra e venda de peça. Então, ela está te incentivando você ter um carro de corrida, você ter uma pista. A pessoa, quando vai te patrocinar nos Estados Unidos, ela tem uma série de isenção de imposto, uma empresa. Não é muita coisa, mas é alguma coisa, qualquer coisa ajuda. Então, a coisa lá caminha. Na altura do Rio, a gente já sabe que caminha, as pistas são muito bem montadas, são muito bem feitas. Inclusive, a gente fez o projeto da pista toda, apesar de não ter terminado ainda, falta bastante coisa. O projeto inicial era trazer uma corrida dos Estados Unidos aqui. Mas está tudo parado, não temos como fazer nada. Mas vai acontecer. E uma outra coisa que a gente vai precisar agitar, já estou me colocando dentro do projeto aqui, vai precisar agitar. Porque não adianta ter a pista e ter custos absurdos para importar os equipamentos. Então, é uma outra coisa também que tem que andar junto. Não adianta ter pistas, ter os pilotos, equipes, mas não ter alguma regulamentação para a entrada desses equipamentos. O que todo mundo tem que entender, porque para você ter um carro de corrida de arrancada, de corrida qualquer, por mais simples que seja, você gera no mínimo quatro empregos diretos. Fora os empregos indiretos. Então, se você incentivar isso, baixando um custo de importação de peças, tendo mais pistas, enfim, e outras coisas, quanto que não vai gerar de emprego no Brasil? Eu estou te falando só de emprego, não estou te falando de outras rendas. Só emprego. Para uma cidade como essa, o que não vai gerar divisa para o hotel, para o restaurante da esquina, para o posto? É muito grande a coisa. Aqui o pessoal não está conseguindo enxergar isso. Às vezes as pessoas imaginam que eu fiz aqui um parquinho de diversão para mim, para a minha família. Não, não é isso. Eu fiz um negócio para mim. Você fez um negócio para o esporte. Para a coisa crescer, para ter movimento. Mas, infelizmente... Não, isso ficou muito claro. É primeiro mundo. É primeiro mundo isso aqui, entendeu? Realmente parece que você está no exterior. E é um negócio criado, montado, e de repente por um problema político não rola o negócio. A gente tem que mexer nisso aí. Você conta com a gente. Claro. Obrigado. Aquele teu carro ali, quanto que pega de final ali? Aquele ali, aqui vai passar 410 km por hora. 410 km por hora. Então eu estou com um grandão que ele só não acelera. Ele acelera a 410 km por hora.